Fala, povão! E aí, pessoal? Vamos continuar. Quem tá assistindo pela playlist, assim, depois que tá todos os vídeos postados, tá indo com o mesmo ritmo que a gente, né? Que tamo gravando um atrás do outro aqui. É, isso aí. Só você que conhece esse mapa aí, velho. É, onde eu tenho que ir, eu tenho que ir aqui. Engraçado que tem uns negócios na tela que parecem uns xizinhos, cara. Parece que tá marcado, que você não pode mais ir lá. Você tem dois caminhos, você pode voltar por aqui ou pode ir por aqui. Todos eles vão te levar inimigos. Mas tem um local que você tem que levar esse ali agora pra pegar a arma mais forte do jogo. É, é isso que eu tô indo agora. Aí você dá um tiro nesse vendedor por ele não ter a arma mais forte do jogo à venda. De graça. É, mas normalmente nos jogos, quando a arma mais forte tá à venda, é um número absurdo, uma quantidade absurda, que é pra você não conseguir mesmo. Aí você mete um Game Shark e sai matando todo mundo dando risco. Ou zera, três vezes seguido. Nossa! Matamon! Matamon! É isso mesmo. Pô, eu tô com a caixa de som de velho, deixa eu desligar. Pô, se não dá microfone. Deve ter dado microfone com esse Matamon aí. Nossa, não tive nada a munição. O único que escuta o jogo durante a captura é o Tony. Não, Tony! Ah, galera, queria tanto ver a Ashley fazendo isso. Sempre tem que recorrer ao YouTube pra poder... Mas não sei jogar, se eu soubesse, eu ia jogar uma versão de GameCube só de sujeira. Só pra ver, rapazes e sujeira. Ah, tem mais, ó. Ah, era essa parte que eu tava me lembrando, que era a parte de você voltar. Então, provavelmente, você sempre passa por aí quando você joga. Bem, Ashley, eu volto um pouquinho pra cá. Isso. Matamon. Matamon? Pra que isso? Um dia eu vou alterar esse jogo, eu vou criar a função de empurrar a Ashley. Vai pra lá, ele pega a gurepa do ombro e joga pra ver o que é que ela fica. Falei, essa aqui eu acho que tinha mais... Ah, que isso. A figuia, por isso que eu não passei pela porta. Tinha do lado. Ah, mas eles não queriam nada de mais, eles só queriam matá-lo. Matamon. Eu não lembro, eu acho que essa porta aqui não abre por aqui. Porque a gente tá indo bem um pouquinho depois dela. Abre. Abre, viu. Parece o lugar que você acabou, que você passou no vídeo anterior agora, velho. Quantos caminhos levam a Roma? Aí o Nil, ah, é sério, o cara, ó, tinha uma porta secreta na primeira cabana que você entrou, já saiu no final do jogo. Isso, sem enfrentar ninguém, sem dar um tiro. Aí o Nil, what? Sem levar um soco. Não valeria a pena, você ia chegar no último chame do jogo só com uma arminha. Ai, desculpe. Esqueci, meu Deus. Caramba, quando o Nil botou a mão no peito ali, eu achei que a gente tinha morrido, velho. Essa cobra é um burpa. Pô, esse tiro aqui pegou em você. Nossa, ver você desperdiçando bala com essa cobra me fez lembrar, eu tentando pegar os calangos do traseiro albino lá no Shadow of the Colossus. Que a maioria das pessoas chamam de nargato do rabo branco, né? Como você fez a piada do primeiro vídeo e não fez desse, não sei se ficou nesse aqui, mas eu acredito mais no Schwarzer quebrando o cadeado com a mão do que no Nil com a faca. O Schwarzer seria, ele seria fazer papel de Super Doutor Salvador nesse jogo. Só que com mais HP. Você vem aqui, faz um pé de porco. Cara, o Nil não podia subir pela janela depois de escorar em cima da porta. Se alguém chegasse pra mim e falasse, ó, quietinho, tem uma arma muito forte ali dentro. Eu falei, é, Deus, pode ficar. Ah, mas também tem um, sei lá, tem um Playstation 4 com o Seren Kagura. Já dou um salto pelas janelas e já cai lá dentro. E o outro salto pra voltar com o console na mão. Valeu pela informação, amigo. Aqui, ó, tem um God of War novo aqui, ó, pode ficar com ele. Mas eu vou jogar hoje, se vira. Essa é a arma. É, a gente, nós planejamos, aí o Jack vai falar a gente, né? É, nós planejávamos começar esse gameplay com ela. Só que ele ia zerar antes, aí a gente ficou com preguiça. Não, não era outra, era uma pior que essa. É, a evolução dela, não é? Não, uma arma mais forte ainda que essa. Essa não é a Handcannon? Não. Essa é a 45. Ah, mas a Handcannon não upa baseada nessa aí? Não, acho que você já compra ela no limite de força. É, parece o Ridge Racer lá, que os carros secretos do jogo, eles têm o equivalente ao carro normal upado no máximo. Então você não tem como pauscar um secreto lá. Mas nem precisa, cara, é muito forte. Cara, pior que esses dias eu tava vendo um outro gameplay de curiosidades, e o cara falou de uma curiosidade do Monster Wanted, e no meio da curiosidade ele falou, cara, tá dando até a vontade de jogar esse jogo de novo, só de fazer esse vídeo. Monster Wanted é muito topo, cara. Todo mundo é um fã daquele jogo, então eu tô com medo de jogar e viciar, velho. Ele é arcade, né? Ele é arcade. Eu adoro corrida arcade. É o melhor jogo de corrida que já existiu. Não tenho mais, não, depois do Mario Kart. Qual outro que você gosta mesmo? Qual o que você gosta? É o Ridge Racer, eu tava falando dele agora. Que os super veículos de lá, ele já tem o equivalente à velocidade dos carros normais upados no máximo. Pois é. Mas é igual só de Camata Fiera, do começo ao fim do jogo. Ele é liberado? O Camata Fiera é o carro padrão. Eu upo ele ao máximo e terminei todas as batalhas extremas do jogo com ele. Foi horrível, mas terminei. Quem jogou o Monster Wanted pode falar se ele joga o quanto carro. Eu gosto de terminar o jogo com 911 carreira. Mas tem muitas opções de carro? Muitas. E dá pra zanar com quase todas. Só não tem mais opções de carro naquele jogo porque você tá jogando com um humano e não com o CJ, né? Se fosse o CJ... Não tem muito. Tem muito carro. E desde o primeiro até o último. Se você editar ele, né? Upar ele até o máximo, ele fica razoável. Mas a aparência dele... Você muda tudo. A aparência dele. Ele sai com cada pecinha mudada? Sim. Ah, isso é legal. No Ridge Racer também. Mas no Ridge Racer tem pouca opção de peça pra mudar. É o para-choque. Um aerofoca. Não, lá é tudo. Várias opções de... Começa com a polícia no tal de nível. É complicado você conseguir. Mas você consegue zerar isso de novo? Sim. Não, um dia a gente entra no nível e tem a versão de PC daquele jogo. Eu não sei se dá pra descrever aqui. Ele é bem mais longo. Acho que ele é 30 horas. Esse aqui é 10, 8. Tá muito bom. Mas você deve ter corridas lá que não são importantes, né? Corridas que não é pra história. Corrida que você faz e é repetida pra gardieiro. Isso aí a gente faz em off. Na hora das corridas importantes a gente grava os vídeos no canal. Uma coisa que eu não fazia... Já tem conteúdo absurdo que só eu vou trazer pro canal. Se for contar o que você joga, nossa, vai ter... Pode falar. Eu não fazia isso aqui. Eu esperava aparecer os inimigos. O seu irmão que mostrou pra mim que era possível. Você pode derrubar e você canta que seus inimigos aparecerem. E você não perde nada. Porque você não ganha nada. Mas tem item lá. É. Eles morrem. Eles caem. Eu quero que eles morrem. Eles caem. Você perde. Por que você tá me lembrando uma atriz revolucionária? Eu lembro? Que o moleque teve que ir pegando os robozões lá e pra... Pra atirar nas escoras do portão de Zion. Que você tava vendo? For Zion! Melhor cena do filme. É... Não tem como... A melhor cena do filme é... Eu não terminei o treinamento básico do senhor. Nem eu? O General Mifune. Nem. Não, tem muita cena massa. O Morphill também é um personagem muito legal. O Morphill. É uma honra? Não. A honra ainda é minha. Oh, oh, oh. Você até arrepia. Você sabe que ela é despedida, né, cara? A partir dali eles nunca mais se encontram. Porque o Neil tá indo pra Cidade das Mães. O Neil? É o Neil, não. O Neil. Ah, é três letras. Dá pra confundir. E o nome dele é Neil, só porque é One. Ele é o Showsham One. Só pegaram One e inverteram. Morre lá. Você gosta do nome da nave, né? Sim. Na boca do Morphill. Chocou aqui o raro. Não, aqui é mentira. O Morphill colocou esse nome na nave. Na nave pra ficar difícil pro pessoal falar. Ele fingir que a ordem não é pra eles. Eu não consigo falar. É a nave do Morphill. Eu juro. Pra mim essa já é mais doido do jogo. O coração tá doido doido. E quem jogou Zenoblade de Niteruí sabe que pra abrir o portão do último chefe você tem que matar um dragão. Porque o coração dele é a chave pra abrir a porta. Só que não aparece ele segurando o coração de um dragão. Eu ia precisar de três pessoas pra carregar ele. Nossa, eu já ia perguntar se você ia matar ou se você ia atirar no dragão. No Doragon. É, é um clichê que eu sempre vou lembrar a todo mundo. Lava, meu amigo. O aço derretido. Nessa distância ele ainda tá caído no chão. Já morto. Ele não teria conseguido nem entrar aqui. Ele teria queimado o pulmão dele. Até os ossos. Não, ele ia puxar o ar e pronto. Queimou o pulmão e ele já caiu morto. Não. Lá no Tales of Versailles os negros passam andando a, sei lá, meio metro da lava. Passam pisando do lado da lava, cara. O Anakin queimou do lado da lava, rapaz. É, o Anakin chegou perto e queimou, que é o que tem que acontecer. Detalhe, eles estavam lutando perto da lava, né? É? Mas eles estavam com a força, né? Não ia ter explicado. O I-Main é um Jedi, eu tenho a força. Sempre que eu assisto Star Wars eu me lembro do YouTube, dos caras falando que Foi dito que você salvaria a geração com seis teleflops e não jogá-la nas trevas. Dá tempo? Nada. Nossa, tem alguma maneira de você soltar esse pulmão na hora errada e não faz, né? Não, ele falou. Ah, tem coisa que é automática, né? Seria legal. Não, porque eu vi o vídeo do Zangado falando sobre o jogo do Capitão América do Play 3. Na época o Zangado falou que quase tudo que você vê no vídeo dele lá era um botão só e ele tava fazendo sozinho. E o Zangado chegou na última fase do jogo sem saber que dava pra upar. Porque não aumentava, os bichos não ficavam mais fortes. Ah, que chato. Porque, caramba, depois que ele upou, ele deve ter peidado e matado a sala inteira, né? É. Não, senta do lado dele, Ashley, pelo menos um pouquinho de gentileza. Ela quer mostrar as pernas. Ah, tá certo, verdade. Aí vale, hein? Ela faz jogo duro, ela só deve ser madeira no final do jogo. E ele dispensa. Ah, meu amigo, com a raiva concentrada, se ela parar aquela lancha no meio do mar, dar um tapa na boca do seu guri, vai... Tá querendo brincar ainda, né? Ah, é. A guri chega lá, ó, diz com o seu presidente, a sua filha quebrou a boca. Enquanto a gente fugia. A mandíbula da guri está pra direita. Ah, 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 ah. E ela tá falando, hein? Você não sabe. Eu peguei, eu entrei. Ah, a gente terminou o vídeo nesse lugar, não foi? Sim. Nós finalizamos. E aqui é o deslugadorador? A direita ali, quando a gente... Mata, não! Nossa, agora eu tô lembrando dessa pedra na versão retexturizada. Tá uma absurda. Mas essa aí tá mais bem feitinha também, né? Porque isso aí é o... Essa versão que a gente tá jogando é o remake original da capa. Eles retexturizaram o que eles puderam, né? Ah, mas faltou o cabelo. Os caras que estão fazendo aquele remake de fã, Eles estão retexturizando até o que você veria de longe, não tem? Tipo, era pra ser uma mancha vista de longe. Lá os caras botaram uma foto no lugar. Você passa direto aqui, ó. Dá pra você não levar em consideração que você entra aqui, ó. A primeira vez que eu joguei, eu não vi isso aqui. Você sobe aqui só pra pegar um item. Quando a gente encontra o Salazar pela primeira vez, ele tá aqui. E é uma granada e uma erva, se eu não me engano. Aí o quadro... Salazar. Célula. Você fala... Você fala Salazar, eu não digo repórtero. Salazar, Sonserina. Sonserina. Aí ele encontra a gente daqui a primeira vez. Começa aqui. Aí ele aparece lá embaixo e joga uma faca na sua mão. Aí o Nil, peraí, tem alguma coisa errada com esse roteiro aqui, deixa eu ver. Não, era assim mesmo. Ou mesmo. Não tem um herói de... Não tem um protagonista de Resident Evil que tenha sido a Sonserina e que não tenha ficado mal. O Albert Wesker com certeza era de Sonserina. Não, é verdade. Ele começou com o Herói. Ele era lá, como que era, um esquadrão de... Como que é? Stars. A sigla inteira, você ainda lembra? Não. Stars é as iniciais. Ah. Porque tem o nome completo lá, que é absurdo. É Special Tactics, hein, alguma coisa. E a Association. Um escuro, um escuro. Não é. Meu nome é gigante lá. Vai voltar de carrinho? A gente tá indo ainda. Não é uma vez o carrinho, é outro. Ah, tá. E como o Leon, depois que ele terminou a aventura do Resident 2, ele jogou um jogo chamado A Lenda de Zelda, onde ele aprendeu que você não pode deixar nenhum vaso inteiro no cenário. Pois é. Rúbias. Só que assim, o Leon, o cara mais contido, tranquilo, ele dá uma facada no vaso, o Leon dá uma espadada no vaso. Ou ele pega o vaso, estoura na cabeça do dono da casa, né? Que não sofre o link. Você gosta que ele entra na casa, rouba tudo, ninguém fala nada. Tem uma animação, que eu não lembro agora o canal, mas é um canal gringo, que o Link entra na casa, quebra os vasos, pega toda a comida da geladeira, sai com uma corrente de linguiça pendurada na boca, e dá um tapa na bunda da dona da casa, e a mulher não vê ele, cara. A gente tem que ir pra cá, mas antes, tem que ir pros dois lados, cada um pegar um índio. Faça do jeito normal. Aqui é onde fica o cara pra... A chuva... Não. Não save? Isso aqui eu faço em off depois. É, deixa pra salvar depois que a gente... Não, não save, é... Fica dando tirinho naquelas estátulas pra ganhar pontos. Ah, não, isso aí você faz em off. É. Pra juntar uma grana, né? É. É necessário? Deixa eu ver se tem alguma coisa... Você vai até o final com ela agora? Com o quê? Com essa arma? Sim. Na verdade, eu sempre usava Black Tail, porque ela tem a cadência de tiro, e eu estava falando agora, é melhor e um pouco mais fraca. Seu irmão que gosta dela, porque ela é mais forte e tem cadência menor. Aí, por causa do que eu zerei uma vez com ele falando, eu peguei, acostumei e continuei jogando com ela. Mas cada uma das armas tem uma vantagem sobre a outra. Essa daqui, ela é bem mais forte, a Black Tail é relativamente forte, tem boa cadência de tiro, e a Daeda tem muita cadência de tiro e atravessa. Você pode atravessar. Ah, mas a gente vai fazer a aventura da Aeda também. É curta, né? É. Mas o Leon tem, né? Não é só com a Aeda pra fazer isso. O Leon você pega a Aeda... De pesar que todos os cenários por onde você passa com o Leon e que dá pra passar com a Aeda, a arma da Aeda está renderizada no cenário, mas do lado de fora, então não tem como você ver de maneira normal. Mas se você jogar uma câmera livre pro lado de fora, a arma está flutuando num ponto do cenário. Deixa eu ver se eu tenho uma granada pelo menos. Inclusive, quando você está na vila no começo do jogo, dá pra você fazer um bugzinho numa cerca e o Leon pisa pra fora do cenário. Sim, é um bug desse cara. E aí você sai e pega a arma da Aeda, mas a arma da Aeda vai ficar só no inventário do Leon. Não tem como usar. E é aquela doze preta arredondada. O Leon não usa aquela, não? Se ele usasse, ajudaria, porque o jogo iria renderizar a arma direitinho pra usá-la. Você só estaria fazendo um bug e pegando uns da hora. Aqui você tem que usar a granada de flecha, não dá pra você passar sem. Dá, dá, mas é difícil pra caramba. Quando você passa pelo lago onde tem o monstro gigante lá que te come, você pega aquele barco, vai naquela caverninha onde tem o vendedor, a arma da Aeda está flutuando na parte de cima do cenário. E tem como você sair do cenário ali e dar uns pulos com o linho numa colisão invisível que sai na parte de cima e pega a arma lá. Aqui é possível morrer. Mas é, isso é só pra você... Ah, eu lembro dessas armaduras aqui. Os fássicos são muito pequenos. Essas armaduras sempre me lembram o Dark Souls, velho. Aquela maneira que elas vêm andando, aí elas param pra dar uma... Nossa, assim, ó. Eu tô achando que você não vai passar de primeira, não, porque você começou muito bem. Você acerta um tiro na cabeça de dois. Aí você joga uma granada de flecha. E você acertou um tiro em dois, né? É. Chegou uns dois até tremeram. Pena que não tem câmera pra vocês verem o tremendo ali. Tem que pegar o rifle de novo. Ah, já vou deixar avisado, né? Eu não sei quando eu vou postar esse vídeo. Até lá, talvez eu já esteja gravando vídeo no canal com a máscara que eu comprei. Ou a máscara pode não ter chegado e eu vou ter que arrumar a outra. Mas eu comprei uma máscara e vou começar a aparecer nos vídeos, né? Futuramente, eu posso arrumar uma máscara pro Tony também. Nossa, cara. Só sabendo, né? O tempo pra você desviar. Desses vídeos. Aí eu compro uma máscara pro Tony e a gente grava uns vídeos aparecendo nos dois. Aí eles botam uma telinha ali embaixo, tampando a munição. Pra que vocês fiquem ouvindo a gente aqui quando a gente tá gravando. É por aí. É isso. É que esse jogo não tem canto de tela que você pode botar uma câmera sua, né? É. Nesse que é o problema. Pronto. Resolvendo o problema. É, você tem que dar uns tiros muito bons pra sair o Las Plagas. Isso. E solta a granada de luz. Ou o flash, né? Como você fala. É. É que você fala granada de flash, eu tenho a sensação de que você vai jogar e vai aparecer uma garota levantando o biquíni, velho. Granada de flash. Ah, o... É, tem que acertar na cabeça. Se você acertar no corpo é muito tiro pra sair. E eles morrem no tiro. Mas eles morrem. É, eu acho que das outras... Da primeira vez que eu vi você passando aí, o meu irmão, não tô lembrado? Ele matou no tiro, cara. Devia ter pouca munição. Foi uma luta. Devia não ter granada, né? É, foi uma luta. Ah, olha. Ninguém me ataca agora, ainda bem. É, isso é de propósito. Porque como vocês sabem que eles vão atacar, da primeira vez você vai passar por esse corredor passo a passo. Voltando, né? Ah, não. Passo a passo. Ah, é, é, é. Dá pra você voltar sem ter que fazer o comando? Desviar manualmente? Não. Infelizmente. O caminho é por aqui? Quando que você vai começar a entrar nas cavernas? Depois dessa cena. Nossa! Tava mais perto do que eu imaginava. Essa sala que você tá aí agora tá me lembrando um dos primeiros puzzles do Resident 1 com a Jill. Sim. Só que sem esse monte de coisa na parede, né? O chão. Cara, esse cenário é referência, não é possível. Ele é referência ao Resident 1. É um easter egg, né? Porque até o piso é parecido, cara. E o puzzle também, né? Eu vi um meu irmão fazendo uns puzzles no Resident 0 lá que ele travou, velho. Vixe. Ele demorou um pouquinho pra resolver. Ah, lágrima. Porque ele gosta de revista. Além de... Não, eu acho que quando ele jogou Resident 0, eu não tava com revista. Faz tempo, tava jogando emulador. A gente não teve GameCube, né? Ah, velho, cara. E quando acabou o primeiro CD, o primeiro disco do Resident 0, pra gente aprender a trocar disco naquele emulador, cara. Quase que ele pensou que tinha perdido todo o save dele lá. Ah, não dá pra zerar. Aí foi na internet lá e mostra como trocar o jogo com o emulador ainda aberto. Aí funcionou. Ele corre, aparecem os inimigos no chão e você tem que atirar no teto. Ah, tá. Tem isso no Resident 1, né? O teto começa a descer, você fica fazendo volta com a Jill lá e uma hora... Uma hora você tem o... Eu não sei se aparece alguma coisa que tem que fazer ou você tem que esperar lá embaixo. Alguém abre a porta pra você. Nesse aqui? Não, não, não lembro. Lá eu não lembro. Lá eu lembro de um cara que tá correndo em círculos enquanto... Aqui é perigoso a pessoa se confundir a primeira vez, porque a Ashley fica e você tem que atirar nos inimigos pra matar. E eles tem que dar dois passos pra trás pra ela vir pro lugar seguro. Senão ela morre. Então é um... E aí ela fica ali. Nossa, mas é bem que ela ficou, né? Mas ela dava um abraço nesse trocinho aqui. Não, não, não. Não, não. Se você não vir, ela não vem, ó. Ah, é? Você já tinha me falado disso. Agora eu tô lembrando. A cena dramática deles vindo até em vez de chegar onde tiver a matar, ela continua. Mas é... Ah, se você deixar ela morrer, o negócio toca nele e mostra ela que ainda não sei. É, só mostra isso. Cara, os negros tiveram... A gente tiveram coragem de botar o Leon sem cabeça morrendo. Pois é. E depois não mostra a Ashley morrendo. Cara, eu tô com muito item nessa gravação. Tipo, vender alguma coisa. Ah, e no 5 também. No 5 você perde a cabeça, mas não mostra. A câmera vira. Teve um dia que meu irmão morreu tantas vezes pra aquele cara da motosserra. Eu chamava ele de... No 5? É, eu chamava ele de sacolinha. Então, o 5 é difícil. Teve um dia que a câmera bugou na hora que ele morreu e ficou pegando a cabeça do personagem. O personagem tava com a cabeça renderizada normalmente. Tem várias partes do 5 que a gente morreria muitas vezes se não fosse aquela mãe de evoluir a arma. Não, e ele morreu porque a... A Sheva demorava. A Sheva sim. Ela demorava pra ir lá do outro lado, tinha que fazer um negócio. Agora, você jogar de 2? É, ficou assim. O nego dá 2, passa pro outro lado e faz o que tem que fazer em volta. Pronto, pronto, ele ajuda a matar o sacolinho. E tem uma outra questão também lá que você faz muita coisa naquele jogo. Que você não faz muita coisa naquele jogo. Você foge, entendeu? Ao invés de fazer o combate. Porque... Você perderia muita vida. Você lembrou um ponto do começo do Resident 5 que você tá lá no meio daquelas barracas E aí uma hora aparece uns 20 zumbis pra tentar te pegar. E você tem que fugir. É só atravessar a porta que acaba. Sim. É, era mais ou menos ali que estaria o vendedor do Resident 4. Estaria, né? É, ele... Ele tinha planejado ele. Ele ficaria atrás de uma porta vendendo os itens pra você. Engraçado, só tinha um visorzinho. Como é que ele ia te dar os itens, né? Como é? Não, eu prefiro já substituir o vendedor do Resident 4 por um mercado invisível, né? Um mercado fantasma. Pois é. Ia ser legal ele, ele não é carismático. Ah, por mim ele podia virar um mascote. Todo mundo lembra dele, cara. Bem-vindo. Stranger. Bem-vindo ao Paus da Terra. Ele tá do lado de fora da janela e você tá no momento falando Pegue os diamantes para mim, Stranger. Ele é uma voz na cabeça do Leon. Não posso. Ah, não. Se você for procurar creepypasta na internet deve ter um monte de creepypasta pra explicar o vendedor do Resident 4. O que seria o vendedor? Seria um personagem de outro jogo disfarçado? Parece que você assistiu o vídeo que eu assisti, cara. O cara falou assim? Aham. Tem um vídeo dele? Sim, ele fala as possibilidades de quem... de tal personalidade do... O vendedor. O vendedor, quem ele é. Stranger. Tem que terminar todas as fases com Stranger. Aí aparece o... Dr. Stranger lá. Para de me chamar, pessoal. Será que eu fiz certo? É massa aquela cena do... Do filme lá que o cara... Qual é o seu nome, rapaz? Nunca vi você. Stranger. Ah, estranho? Mas não tão estranho assim. Não, Stranger é meu sobrenome. Esse aqui vai ficar um pouquinho maior, tá? Vamos esperar os meus teratos pegarem ela. É, essa piada não pega muito bem também para quem não sabe que Stranger é estranho, né, cara? Ele fala Stranger, aí o cara... Não, não é tão estranho assim. É. É o seu quê? Que piada é essa, mano? Pô, o chão tá bonito aí. Tá. É, eu só... Tem um item... Olhe para Ashley e vê se o chão tá refletindo certinho. Leva um tapa na cara. Não, Ashley. Não, não. É, na hora que eu passar aquela porta vai ter um save. Aí eu volto a pegar as coisas depois. É, esse vídeo já tá longuinho já. Já tá no tempo. Só longuinho. Só longuinho. Peraí, não dá para ir lá fora, não dá? Dá, mas vamos lá fechar o... Beleza. Tem uma luta aí, né? É. O Nosferatus vem pegar lá. Nosferatus. Esse nome eu não tenho certeza, não. É, esse nome... Insetos dos demônios. Esse nome... Esse nome convina com o Capetão Voador meu, o Nosferatu. Great, mais deles. Essa esquiva deles é o que eu vi. É, mas não. Você vai passar por umas cavernas mais à frente que eu digo que você... Ao invés de você ir normal ratando eles, você ficava esperando todos eles entrarem na caverninha porque o que eu quero mais ser seguro. Ótimo. Pessoal, essa é a única dica, é a regra para matar eles. Eles aguentam um quinto do tiro que eles aguentam no chão quando eles estão voando. Então, se vocês conseguirem atirar neles voando, bem melhor. Eles morrem com dois tiros de metralhadora, que tem dois de força, e aguentam 20 tiros no chão de 12. Entendeu? Se eles estão voando, eles ficam mais vulneráveis. É, porque quando eles firmam o pé no chão, aí eles ficam fortes pra caramba, fecham a carapaça. Pode ser que o jogo entende dessa forma. Ué, não. Você não vai ali pelo lugar onde eles vieram? Ou a porta trancou? Dá pra chegar por aqui. Como eu disse, todos os caminhos levam a mão. Não tem um chefão daquele lugar que você derruba? Não. É, quem tiver com... Quem quiser gastar a munição, né? Eu vou mostrar aqui. É, esse... Nossa, as duas pernas já eram... É que você sai no mesmo lugar, né? Isso. Essa coisa que cai se você atirar nela. Mas não é pra atirar? Tem que atirar. É bom, que daí tem ela. Se atira nele, até ele cair isso aqui. Então, mas... Você falando assim, parece que não é obrigatório a atirar. É o que você faz se quiser. Aqui, ó. Ah, então não é obrigatório. Não. Você atirou nessa parte vulnerável dele aqui, ó. Que delícia, meu. Ó, inimigo que não reage, eu adoro. Aí fica um monte de short. Nossa. Ele passou... Passou direto pelo... Pelo chão? É. É normal. Ué, esse bicho... Ele caiu de lá. Ele caiu de lá, o outro. Parecia que o bicho tava caindo pra te enfrentar. Eu falei, ué, sobrou um bicho, mas de repente agonizou e morreu. Pois é. Cadê? Deixa eu ver. Tem que pegar esse aqui e sair pela porta. Aí tem salto. Cadê boi, né? Não, quem tá acostumado no meu canal, já... Seis vezes eu lancei o vídeo que ficou com uma hora e doze, né? Porque o Tchê, eu falo, eu não gosto. Eu não gosto quando o pessoal entra numa dungeon num jogo e para no meio da dungeon, aí daqui uma semana sai o vídeo, ele vai até perto do fim da dungeon, para, e daqui mais uma semana... Um mês para terminar a dungeon. Eu não, eu vou... Do começo ao fim da dungeon. Legou uma hora e doze. Morreu o quê? Não, não. Era a cutscene, né? JRPG. Muita cutscene, era muita coisa importante acontecendo lá, os personagens conversando bastante. Ué, eu voltei? Quase que a heroína morre lá. Usaram o psicológico, né, cara? Trouxeram o irmão mais novo dela, que tinha morrido, como vilão, e ele fica pedindo para ela o tempo todo, para ela desistir, se entregar, ela quase se entregou. A chama... Ah, não. Sabe? Não tem problema, eu tenho o backup do outro sabe lá, se der algum problema... É isso aí, pessoal. Até a próxima. Esse vídeo aqui ficou mais longo, mas não tem problema não. O pessoal do meu canal está acostumado com mais que isso. Falou, pessoal. Fui.